O projeto de lei anticrime é uma prioridade do Ministério da Justiça. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o ministro Sérgio Moro afirmou que o pacote terá o foco em três medidas. Contra a corrupção, o crime organizado e crimes violentos. Na nossa concepção, esses três problemas caminham juntos. O crime organizado alimenta a corrupção, alimenta o crime violento, boa parte dos homicídios estão relacionados, por exemplo, a disputa de tráfico de drogas ou dívidas de drogas e, pelo lado da corrupção, esvazia os recursos públicos que são necessários para implementar essas políticas de segurança pública efetivas. Moro disse que é um projeto simples, com medidas objetivas e eficazes. Entre as propostas estão a punição mais rigorosa para condenados por corrupção ou peculato, que é o desvio de dinheiro público, a prisão de condenados em segunda instância. Hoje, essas prisões não estão previstas em lei. Só acontecem por causa de um entendimento do Supremo Tribunal Federal. A proibição de progressão de regime para integrantes de organizações criminosas armadas e condenados de crimes como homicídio. Regulamentação de operações policiais disfarçadas. E o plea bargain, uma modalidade em que o acusado confessa o crime e opta por um acordo em vez de responder a um processo. A sociedade tem que ter presente que o governo não resolve todos os problemas. Mas o governo pode ser um ator, pode liderar um processo de mudança. É um desejo do brasileiro de que ele possa viver num país mais seguro. E é, portanto, papel também da sociedade demandar essas respostas por parte do governo. O projeto de lei anticrime faz parte das metas dos primeiros 100 dias do governo de Jair Bolsonaro e deve ser enviado em breve ao Congresso. O ministro da Justiça e sua equipe trabalham na proposta desde o fim do ano passado. A assessoria de Sérgio Moro disse que o ministro já conversou no fim de semana com os presidentes eleitos da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Nesta segunda, Moro toma um café da manhã com Rodrigo Maia antes da reunião com os governadores e secretários de segurança. Durante a última semana, Moro intensificou a agenda com parlamentares. Foram 20 entre deputados e senadores, todos com ligações e projetos à área de segurança pública. A gente está vendo esse movimento aí, né, Ana, para tentar aprovar essas medidas. Pé no movimento, esperando bons resultados.